Olá, meus amigos, um grande abraço, estamos aqui de volta, vamos conversar com vocês aqui mais um pouquinho sobre aí a nossa agricultura, nossa pecuária, né, criação, a plantação, o seu trabalho, a sua vida aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui a vida difícil e o que vai mudar no trabalho dos marisqueiros no litoral do Paraná. Um projeto ecológico que saiu do campo da agricultura para fazer sucesso na Conferência Internacional Rio Mais 20. Por que o controle da formiga cortadeira tem que ser feito agora? E o que muda na vida do agricultor quando ele tem na mão o título da sua terra? Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta. Vamos então aqui com os assuntos do nosso programa de hoje. Olha, quando o mar não está muito para peixe, pode estar para siris e para mariscos também. No litoral paranaense, no município de Antonina, mais de 400 famílias de pescadores artesanais vivem da captura do siri e de mariscos. Os preparos para a captura do siri começam pela manhã na comunidade Portinho, em Antonina. O Gabriel e o Antônio preparam os puçás com pedaços de pescoço de frango para atrair os animais. As armadilhas são embarcadas e os pescadores tomam o rumo da baía. No local escolhido, os puçás são colocados no mar. Não demora muito para que o pescador puxe a armadilha com o siri. Só os machos são capturados. As fêmeas, com o abdômen arredondado, são liberadas. Que horas você sai para pegar o siri? Geralmente, 4 e meia, 5 horas da manhã, depende da maré. Tem vezes que durante o dia está meio fraco, porque a água clareia muito, ou a lua ruim, a gente sai da madrugada, mas variedade é mais de dia. 4 e meia, 5 horas da manhã até a volta de 11, meio-dia. E qual é o apetrecho que você usa para capturar? Nós usamos o pulsar, né? Nós usamos o pulsar, que a gente chama de rede. A gente usa como isca o pescoço, ou bagre, ou só pescoço, só bagre. O pescoço a gente compra, né? O bagre a gente passa a rede para capturar, que até tem na caixa, que a gente passou a rede hoje ali. A gente usa em torno de 25, 30 redes para ter quantidade de pulsar, para conseguir pegar mais, né? E em média, quantos siris você pega por um dia? Poxa, varia muito, né? De maré, de lua, de temporada, porque no verão é melhor do que no inverno. Mas em torno aí de 25, 30, 12. Entre 20, 25, 12, 32, varia isso aí, mais ou menos. Terminada a captura, o pescador vende o siri ou contrata siriseiras que fazem o beneficiamento da carne. Uma dúzia e meia a duas dúzias de siridos maiores, do tipo guassu, rendem um quilo de carne. Algumas mulheres compram o siri dos pescadores para vender a carne. Outras só fazem o beneficiamento e recebem de três a cinco reais por quilo de carne retirada. A captura do bacucu é feita pelas mulheres da praia dos polacos. Elas aproveitam a maré baixa para chegar ao local onde o marisco se desenvolve, a seis quilômetros de onde moram. Elas retiram grandes blocos de barro onde o bacucu se esconde. O marisco passa, então, por uma primeira lavagem ainda no barco. E o trabalho se repete durante todo o dia. No desembarque, as mulheres retiram ao máximo a areia que ficou no bacucu. Feito isso, o marisco vai para o cozimento. Depois de uma boa fervura, o bacucu se abre e pode ser retirado da concha. Mais uma vez, as mulheres entram em ação para desmariscar o bacucu. Limpo, o marisco é empacotado e será vendido a dez reais o quilo. É, o ganha-pão, né? Ganha-pão na pessoa, que é o único ganha-pão que a gente tem no mar, né? A gente tem que estar trabalhando. Se mesmo doendo, tem que ir. Em torno de família, a gente tem mais ou menos 400 famílias, mais ou menos, envolvidas na captura do siri, né? Entre o siri e o bacucu, né? Isso daí é uma importância muito grande para o nosso município, para a colônia de pescadores, né? Que você vê, hoje, aqui para nós, no município de Antonina, é uma das rendas que nós temos em torno, acho, mais ou menos, de quilos, acho que é um mês, em torno de mil toneladas, de mil quilos, acho que é um mês, né? O beneficiamento do siri e do bacucu ainda é carente de infraestrutura, uma realidade que deve mudar com o atendimento da IMATER. A nossa preocupação maior e o nosso empenho vai ser em trabalhar a organização das mulheres para melhorar a qualidade do produto final. Aqui nós temos, nessa unidade, que está em fase final de construção e aquisição de equipamentos, de fazer todo o procedimento que a pessoa entre com o produto in natura e ele saia processado de uma forma adequada que venha de encontro às exigências da vigilância sanitária. O que se espera é que as 180 famílias que lidam com o siri e com o bacucu em Antonina tenham melhores condições de trabalho em breve e consigam colocar no mercado um produto de mais qualidade. Está aí, meus amigos, um trabalho difícil, principalmente para as mulheres, as marisqueiras. Mas, como você viu, o pessoal vai ganhar aí estrutura para modernizar o trabalho e oferecer um produto de melhor qualidade no mercado. Isso com a organização dos pescadores e a inauguração dessa unidade de beneficiamento. Olha, na conferência Rio Mais 20, que teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, está lembrado, foi apresentado um projeto de geração de energia a partir de dejetos animais. Esse projeto está em andamento no município de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. É uma parceria entre a Itaipu Binacional, a EMATER e as prefeituras da região. Vamos conhecer esse projeto aí. A região oeste do Paraná é um dos maiores polos produtores de grãos e proteína animal do Brasil. O rebanho estimado, segundo o IBGE 2009, é de 71.890.000 aves, 1.995.000 suínos e 1.187.000 bovinos. Este potencial de desenvolvimento das atividades agropecuárias gera uma quantidade expressiva de dejetos animais. O volume chega a 12,8 milhões de toneladas. Nos sistemas intensivos de produção, um dos grandes problemas é a geração e concentração de dejetos animais, causando um passivo ambiental. Mas esses dejetos têm um grande potencial de geração de energia. No município de Marechal Cândido Rondon, na comunidade de Ajuricaba, Ajudicaba, produtores rurais, EMATER Paraná, Itaipu Binacional e Prefeitura Municipal, uniram-se para achar uma utilização adequada a esses dejetos, gerando energia. No município de Marechal Cândido Rondon, na comunidade do Corrego Ajuricaba, técnicos e produtores uniram esforços na busca de uma solução viável para o destino dos dejetos oriundos das propriedades, surgindo um projeto piloto no Brasil, o Condomínio de Produção de Energias. Faltava resolver a questão ambiental com relação à utilização do esterco. E pelo processo da biodigestão, através de biodigestor, o pequeno agricultor tem a possibilidade de ter um esterco na forma de fertilizante e ser absorvido diretamente pelas plantas. Então, ele teria a condição de reduzir os seus custos. Através do sistema de biodigestão, ele resolveria a questão porque ele teria uma renda extra, vendendo a energia do excedente. Ele pode utilizar na sua casa, ele pode utilizar na estrebaria, onde ele pode fazer melhor a higiene dos seus aparelhos, da sua ordenhadeira. Então, só tem facilidade para o pequeno produtor. A implantação do sistema integrado de produção de energias está mudando a realidade de uma comunidade. Isto tudo só se tornou viável com a união dos produtores. Ah, mudou muita coisa. Eu estava com a ordenhadeira desregulada. A Imater fez um programa, me regulou a ordenhadeira. Os animais estão mais tranquilos hoje, por causa disso. Tudo influi, né? E a gente estava tirando leite 25 anos. E não sabia disso, né? A primeira etapa começa com a limpeza do estábulo, depositando os dejetos nas caixas coletoras. Os dejetos e a água proveniente da limpeza seguem pelas canaletas para outra caixa, onde se faz um processo de mistura de todo o material, facilitando o envio para o biodigestor. Um dos diferenciais desse processo está no sistema de biodigestor vertical, específico para a bovinocultura. Os biodigestores utilizados nas criações de suínos são do modelo horizontal, recobertos com lônias, especiais para a retenção dos gases e com reservatório para o biofertilizante. Todo o biogás produzido nas propriedades rurais vem através de tubulações até a unidade de beneficiamento, onde será processado para a geração de energia. Após o recebimento do biogás na unidade central, começa outro diferencial do projeto, a unidade de tratamento. Essa central de tratamento vai tratar o gás e vai gerar energia, vai gerar energia elétrica, vai gerar energia térmica, como no caso dos secadores, vai gerar energia veicular. E tem uma coisa, nós estamos trabalhando agora no aproveitamento desse CO2, porque a gente aproveita o metano e joga o CO2 na atmosfera. O CO2 é 21 vezes menos poluente prejudicial ao meio ambiente do que o metano. Porém, ele também é prejudicial. E o que a gente busca agora, o segundo passo disso agora, é o aproveitamento do CO2 também economicamente. Na unidade central, a geração de energia é através de um motor de caminhão. Todo excedente é comercializado com a companhia de energia. O desenvolvimento tecnológico faz parte de um conjunto de ações. Os 34 produtores rurais ligados através de um gasoduto de 25 quilômetros de extensão para uma microcentral termoelétrica a biogás, utilizando energia térmica e energia elétrica para a produção da energia em geração distribuída e a secagem de grãos através de um secador de grãos para 500 sacos de cereais. Para a comercialização de energia, a comunidade do Corrego da Juricaba se organizou criando a Cooper Energia, que se responsabiliza pela parte legal do processo de comercialização desta energia. E isso ajuda bastante? Ajuda, sim. Comprar um bibilô, uma coisa para dentro de casa, para a gente, um calçado novo para a gente, às vezes. O projeto do Corrego da Juricaba ainda tem muito a ser feito, mas com certeza é um marco na transformação da biomassa residual animal em energias. Pois é, meus amigos, vocês viram aí o que normalmente é um problema no campo, acabou virando solução, né? Preserva o meio ambiente, gera energia e gera renda também para a família rural. Vou fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho, já já a gente volta e aí você vai ver por que é importante fazer agora o controle da formiga cortadeira e o que muda na vida de um agricultor quando ele tem o título de propriedade da sua terra. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Legenda Adriana Zanotto Muito bem, amigos, já estamos de volta. Vamos então com a segunda parte aqui do nosso programa de hoje. Olha, quando a primavera chegar, agora em setembro, né? As formigas cortadeiras saem em revoada para o acasalamento e vão formar novos formigueiros. Por isso, os técnicos da extensão rural estão aí no campo intensificando o trabalho de orientação e conscientização dos agricultores para o controle da formiga cortadeira. Veja aí. O salveiro das formigas cortadeiras no campo, especialmente nas pastagens das propriedades rurais, fazem parte do cenário dos solos do noroeste do Paraná, hoje considerado território entre rios, envolvendo 32 municípios das regiões de Cia Norte e Umarama. No sítio Boa Sorte, os 48,4 hectares de pastos são ocupados por 58 cabeças de gado de corte mestiço e milhões de formigas cortadeiras. Elas tomaram conta do solo. Prejudica o gado também, não? Prejudica, porque come a pastagem, comendo a pastagem, fracassa o número de animais por alqueire que você conserva no pasto, né? Umarama tem 3 mil propriedades rurais, totalizando 108 mil hectares de lavouras e pastagens. Então é preciso que haja uma conscientização de todos para se fazer um trabalho de controle. E aí entra a parceria, prefeituras, sindicatos, produtores, empresas de planejamento, EMATER, Estado, para que seja um controle efetivo, que a gente consiga fazer um trabalho em um curto prazo de tempo e possa proporcionar aos produtores uma rentabilidade melhor para a região. A grande preocupação de implementar ações de controle das formigas cortadeiras é a proteção, seja do homem que faz uso de agrotóxicos, seja da preservação da natureza, evitando o uso de produtos não reconhecidos e sem devida assistência técnica. O controle é um controle com recomendação agronômica, é um controle que nós fazemos com o uso da isca hoje. É preciso muito cuidado, é preciso preservar as áreas ambientais e é necessário que o agricultor, o proprietário, respeite e faça a recomendação conforme as orientações emitidas para ele. Na forma de dosagem, na forma de local de aplicação, na hora, o horário de aplicação, que ele siga realmente as recomendações técnicas. 48 metros quadrados, vezes 10 metros quadrados. A proposta de ação do governo junto com as autoridades, lideranças, sociedade de produtores rurais, não abrange apenas os 32 municípios do território Entre Rios, e sim as diversas regiões agrícolas do Paraná. A EMATER, junto com o seu corpo técnico, escreveu uma proposta de convivência e controle das formigas cortadeiras, sendo que essa proposta está sendo já implementada a partir deste ano. E essa proposta vai envolver iniciativas de ordem de governo, secretarias de agricultura, prefeituras municipais, bem como a iniciativa privada, envolvendo FAEP, FETAEP, envolvendo o IAPAR, que é o órgão de pesquisa do Estado do Paraná, bem como o IAP, que vai entrar na questão ambiental para ter a convivência e o controle das formigas cortadeiras no Estado do Paraná como um todo. Dependendo das condições da propriedade rural, ela pode ter maior ou nenhuma infestação das formigas. Mas, mesmo assim, é fundamental, além da ação integrada, a consentilação do produtor rural em enfrentar as formigas cortadeiras. A solução é combater ela, tanto o proprietário como os vizinhos. Todo mundo entrar, entrar numa missão para exterminar elas, que está ajudando muito. E eu não quero minhas propriedades passar para a cana. Eu queria conservar, criar meu gado, plantar leguminosas, as coisas, mas com elas, assim, está muito difícil. Pois é, está aí, né? Você aí, meu amigo, que tem esse problema na sua propriedade, tem que ficar esperto, tem que fazer o controle agora para, ao menos, tentar diminuir aí a formação de novos salveiros com a revoada que vem na primavera. Olha, meus amigos do campo, ainda tem muito agricultor familiar que não tem acesso a crédito, não tem acesso aos programas de governo que estão aí em benefício do agricultor. E por um simples motivo, não tem o título da sua terra. Por isso, a Extensão Rural, o Instituto de Terras e Cartografias do Paraná, num trabalho importante, num trabalho muito bonito, estão facilitando as coisas aí para que o agricultor possa ter o título da sua terra. Veja aí. Hoje, no Paraná, existem milhares de propriedades rurais onde as famílias não possuem documento de posse da terra, dificultando o investimento em melhorias através dos programas de apoio e linhas de crédito. Nos últimos anos, vários municípios iniciaram o processo de regularização destas áreas, sempre com o apoio do ITCG, Instituto de Terras, Cartografia e Geociência do Paraná. Foz do Jordão, localizado no território da Cantequiro Iguaçu, é um dos municípios que está participando do programa de regularização fundiária. Das 350 famílias, 200 se inscreveram para ter os seus documentos de posse da terra, visando acessar os programas de crédito, políticas públicas, como é o caso aqui na propriedade do Seu Noé. O município de Foz do Jordão possui 57% de suas propriedades rurais sem escritura da terra. Em busca de resolver este problema, que atinge inúmeras famílias, a EMATER Paraná, com o apoio da Prefeitura Municipal, implantaram o projeto de regularização fundiária coordenada pelo ITCG. Somente na primeira etapa do projeto, 200 famílias serão beneficiadas. O principal problema que a gente observa é não poder acessar os principais programas de política pública que o governo tem implementado nos últimos anos. Além disso, não há uma garantia por parte do produtor, já que ele não possui em suas mãos um documento legitimando sua posse da propriedade. Identificados os bolsões de áreas sem documentação no município, os técnicos da EMATER formaram grupos de produtores facilitando as orientações e o acompanhamento. Iniciamos fazendo reuniões para explicar como seria o processo e os produtores já entregaram boa parte da documentação. Estamos encerrando essa parte. Alguma pendência que algum produtor ainda não trouxe o documento para dar encaminhamento junto ao ITCG em Curitiba que dará continuidade ao processo. Acreditamos que desde o início até a entrega final do documento, um período de seis meses, se tudo correr bem, será suficiente para o produtor ter em suas mãos a documentação da sua área. Roque Francisco Viana é um dos inscritos no programa de regularização fundiária. O sítio onde vive foi comprado pelo seu pai em 1997, somente com o título de posse. Até hoje não tiveram condições de regularizar os documentos, o que faz muita falta. A gente tem dificuldade com relação ao acesso ao crédito, e também a questão de você se sentir o verdadeiro proprietário. Tem sempre essa questão de você ficar com o pé atrás sem ter essa documentação definitiva. Hoje vocês já estão trabalhando em busca da regularização fundiária. O que você acha, perspectiva para o futuro, com o documento em mãos? Eu acho que são as melhores possíveis, porque daí você tem a posse definitiva, fica melhor para você acessar crédito. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande benefício para o pequeno produtor. Todo esse encaminhamento de documentação, agora que vocês estão buscando a regularização, o processo está sendo fácil para vocês? Ele está sendo de maneira fácil, porque a gente tem tido bastante apoio, principalmente no nosso caso, que o pessoal da Imater, abraçou a causa e vem dando tudo, no caso, suporta. Depender se eu vencer essa burocracia sozinho, e até a questão do recurso mesmo, eu diria que seria viável para mim. O Roque, com seus pais, foram um dos primeiros a providenciarem todos os documentos necessários, entregando na Imater, dentro do prazo, para o andamento do processo. A gente vai fazer o preenchimento desse cadastro e dar encaminhamento ao ITCG de Curitiba, que vai conduzir o resto do processo. Está ok? Com uma área de 3,6 hectares, boa parte ocupada com a fruticultura, o pêssego e o figo, o senhor Noé aposta na valorização de sua propriedade e acesso às linhas de crédito. A valorização das áreas, do terreno e as linhas de crédito em banco, que muitas vezes a gente precisa de um financiamento, O senhor acha que isso vai melhorar bastante, então, as suas atividades aqui na própria área? Sim, vai melhorar sim, e é muito importante isso aí, para todos os fós-jordenses, não só para mim. Para a administração municipal, o sucesso do projeto está ocorrendo graças às boas parcerias. Nós, hoje, da fós-jordão, podemos ter já uma esperança de poder fazer um empréstimozinho, já entrar no pronafinho, fazer alguma coisa já com essa ajuda que nosso município está tendo. Então, fós-jordão, hoje, tem outra esperança, outra cara, outra vida, através desse projeto. No vizinho município de Candói, seu Sebastião pode se considerar, de fato, proprietário do seu sítio, após 79 anos. Eu me acho satisfeito, porque eu gosto de tudo na terra. Com a participação efetiva da Prefeitura Municipal, 977 hectares já estão regularizados, beneficiando dezenas de famílias. Candói, hoje, por estatística, está com mais ou menos 53% a 55% das áreas não regularizadas. Então, esse é um trabalho que a gente pretende seguir, e pretende montar um mosaico do município, chegando à sua totalidade. Mas é um trabalho, assim, a longo tempo. A regularização fundiária beneficiará tanto o produtor, com a segurança da posse da terra, quanto para os gestores públicos, inserindo essas famílias nas políticas de apoio social e dos sistemas de produção. Pois é, com o título da terra na mão, tudo fica diferente, tudo fica mais fácil. Esses agricultores passam aí para o lado daqueles que já se beneficiam, por exemplo, do Pronaf e de outros programas oficiais que são dirigidos ao agricultor familiar. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho